Vem na lembrança Vem na lembrança Feito onda Que conta uma história Remexe a memória Que não se perdeu Não adianta Não adianta Se a imagem for viva Ela mora no hoje Na hora que acontecer A minha história e a sua A noite e a lua A onda e o mar A onda o mar leva e traz E a lua é que faz a noite brilhar Na noite o mar se agita A lua bonita cativa nós dois A onda do mar leva as dores E volta com flores pra eu te dar depois A onda do mar leva as dores E volta com flores pra eu te dar depois Vem na lembrança Vem na lembrança Feito onda Que conta uma história Remexe a memória Que não se perdeu Não adianta Não adianta Se a imagem for viva Ela mora no hoje Na hora que acontecer A minha história e a sua A noite e a lua A onda e o mar A onda o mar leva e traz E a lua é que faz A noite brilhar Na noite o mar se agita A lua bonita cativa nós dois A onda do mar leva as dores E volta com flores pra eu te dar depois A onda do mar leva as dores E volta com flores pra eu te dar depois Vem na lembrança Vem na lembrança Feito onda Que conta uma história Remexe a memória Que não se perdeu Não adianta Não adianta Se a imagem for viva Ela mora no hoje Na hora que acontecer Vem na lembrança Vem na lembrança Feito onda Feito onda Que conta uma história Remexe a memória Que não se perdeu Não adianta Não adianta Se a imagem for viva Ela mora no hoje Na hora que acontecer Não adianta Se a imagem for viva Não adianta Se a imagem for viva Não adianta Se a imagem for viva Não adianta Se a imagem for viva